Agora eu fiquei gostoso 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 Eu não tô de brincadeira, medo de tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai O sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Por quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Tô morando só, agora é só alegria Vai rolar em casa, rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando um estético pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha e é assim que eu quero viver O diário de mulher quase tempo todo Estilo paniquete é claro, eu não sou bobo Liga pra Juju, chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar o movimento de novo Chega pra cá, os havaianos vai convidar o povo Os havaianos estão chegando e o bicho vai pegar Deixa comigo que agora eu vou selecionar Você pode ir, você pode também Essa dali não pode, nem a idade ela tem Solteiras podem ir, casadas vem também O marido não pode porque homem Aqui já tem Ai que mistura louca, já deu água na boca Só de pensar na gente, lá em casa Quem tá soltando vai jogando a mãozinha vai em cima Tomando um estético pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha e é assim que eu quero viver O diário de mulher quase tempo todo Estilo paniquete é claro, eu não sou bobo Liga pra Juju, chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar o movimento de novo Chega pra cá, os havaianos vai convidar o povo e o Unes Só faz solteiras aí Os havaianos estão chegando e o bicho vai pegar Deixa comigo que agora eu vou selecionar Você pode ir, você pode também Essa dali não pode nem idade ela tem Solteiras podem ir, casadas vem também O marido não pode porque homem aqui já tem Ai que mistura louca, já deu água na boca Só de pensar na gente, vai em casa tirando